E aí galera, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e dessa vez a gente tá por Recife ainda, mas agora visitando algumas adegas pra dar uma olhadinha e também tentar introduzir a bebida da mansão maromba aqui por Recife inteiro que eu sei que vocês querem, vocês gostam, vocês de Recife né, no caso Até pararam a gente perguntando, falei Pedindo, perguntando se tinha, onde que tinha Enfim, aí a gente tá nessa missão hoje e vocês vão com a gente acompanhando essa trajetória aqui nesse rolê por Recife que a gente vai fazer hoje, visitando E é isso né, a Joyce tá no outro carro com o primo ali ó Eu não aguento olhar aquela figurinha lá do Tomoro velho Vamos mostrar, dá uma close aqui da figurinha Aqui tem goró da mansão Ai ai, mas enfim Eles tão lá, mas a gente tá indo junto e a gente vai assim, bora Encontrei essa gatinha aqui A gente tá na primeira parada nossa, oficial né Essa é a primeira distribuidora, não sei 10M E aí já tem os goróis, vocês viram? Tem Vamos lá atrás ver Rapaziada, agora a adega de Recife distribuidora Se aqui de Recife tiver um gorózinho da mansão Tem um pindizinho aqui também que eu não vou mostrar no vídeo Vem aqui e compra que você vai receber no vídeo Aproveitem, aproveitem, vocês estão perguntando Agora a gente vai conhecer a estrutura que seguimos a autorização, galera Vem com a gente, vamos ver como que é aqui Tem pouca coisa aqui, graças a Deus, tem pouca coisa Black White Isso é cerveja, ô Não, não vai dar cachaça pra lá não, já é chato, tá sem sobra É cachaça, cachaça pura? Cachaça pura É melhor que a gente tem E aí, pai, quantos anos de mercado, Jans? Aqui, nessa loja aqui, nesse Louvo de Ireço, a gente tem 2 anos aqui Mas o dono construiu isso aqui há 10 anos já Então começou bem pequenininho, num depósito bem pequeno De bairro E hoje a gente tá com essa estrutura aqui, distribuidora, né? Isso, tá vendendo bem aqui, o que eu adoro isso? Vende bastante, bem legal Assim, pode melhorar mais, né? Vamos incentivar aí, sai o que vai A gente tá aqui pra isso, pra fazer diferente, pra mostrar pra galera do Nordeste Que vende mais, a gente tem um... Hoje aqui a gente vende mais o gin com balancia Que é o que mais vende Mas a gente tem um delivery da loja também que vende mais o whisky com... Com energéticos Com energéticos Os pessoal aqui da área aqui, da região, do Nordeste, quiser comprar Como é que faz pra comprar tudo isso? Faz comprar, a gente tem as meninas aqui Do atendimento, né? Pode fazer a pré-vena com elas Assim, pelos números da loja Faz o pedido com elas e vem tirar aqui na loja Qual o endereço daqui? A vinda Recife, 1070 1070? 1070 E fez a gente do Federal É só atacado ou varejo também? Aqui a gente vem na operação atacado A gente tem outra loja na Avenida Tapajós, em Arejo, no bairro de Arejo Que faz a operação do varejo e do delivery E vai uma somaromba já gelada na sua casa Então aqui é mais cercado a abastecir a região Abastecir a região, comércio Tudo no mercado, conveniência Tudo que precisar de álcool, bebida, tem aqui Tem aqui Óbvio Aqui é aquele até eu Aqui é o vinhozinho ali, Cantinho do Vale? Não, não, não Ah não Tem que ir a Cantinho do Vale, por aí Esse é o melhor vinho que tem Cantinho do Vale Esse é o melhor Aqui é a nossa operação, tá? Aqui é o galpão, todas as mercadorias Aqui é a parte de... Tem também maçã aqui Tem também maçã aqui Tem que fazer o estoque de maçã? Vamos lá Vai ficar por aqui, vamos procurar Eu que não bebo, a única coisa que eu já bebi foi de vinho Foi Cantinho do Vale É, pô, Cantinho do Vale é raízes, né? Raízes Ó, vamos levar uma pitú pra Joyce hoje, tá? O primo que aguente Eu não vou aguentar, porque eu vou ter ido embora já Rapaz, eu tô tão gordo que eu não sei se eu passo aqui, não Tem que ser que vai, velho Volta a fazer negociação, volta a fazer ação Certo? Pra gente poder vender mais Bótica Pura Bótica Pura De puro Bótica Pura Exatamente E tem que ser que ele Então assim, aqui no começo Quando os meninos vieram, apresentaram o produto Vendeu bastante, teve um funcionamento muito bom Mas aí é aquele negócio O produto novo no mercado As meninas lá na frente de venda Venderam bastante Deu aquele boom E depois deu uma caída, né? Então a gente precisa continuar a voltar o trabalho Degustação lá na frente Fazer ação, brinde, alguma coisa Pra repulsionar o mercado Deixou os brindos aí? Deixou os quantos meninos lá no chão Então assim, tudo agrega valor pra mercado Pra poder fazer a venda Fazer a distribuição do produto, né? Inclusive, você que é de Recife E quiser comprar Compre um esquisito E já vai ganhar um brindinho aí, pai Deixa reservado Ganhou Ganhou Simbora Aí aqui a gente na frente Tem a parte de expedição da loja O cliente pede Lá no showroom E vem retirar aqui na frente também E a gente faz a mesma coisa Com os clientes lá do lado Comprou Pagou No Pix Duas horas Depois de vir retirar Que o seu mercadoria já tá separado Tem que ser rápido Simbora Exatamente A gente evita que o povo fica aqui Esperando Por conta disso A gente entra aqui Comprou uma média de 30 mil, 40 mil reais Então assim Tem que ser rápido Então a gente consegue O cara separar 30 mil de mercadoria Em 15 minutos, né? Então por isso que a gente moda Pra separar em duas horas Quando eu cheguei duas horas Que o dia tá pronto aqui Só ele chegar e retirar O que você vai fazer hoje, gente? Vamos fazer isso aí, né, chefe? Ela vai fazer a sobremesa Eu que vou dar a comida hoje Pra vocês Alimentarem, né, cara? Macarrão Frango Ele tá te ligando aí, ó Alô? Quem é? Sou eu, bola de fogo É o chefe Falando pra você parar De pesar o clima Ah, é? Acabei de receber Uma ligação aqui também Do chefe Sabe o que ele falou? O quê? Você que pode ir pra casa Não, pra sua casa depois É? Nessa viagem Groseria Groseria É isso aí, rapaziada Finalizando mais um vídeo aqui hoje É isso? E é isso Agora a gente vai jantar E descansar Porque a gente tá precisando A gente tá com sono acumulado Né? Beijo A gente tá com sono acumulado? Depende Do quê? Você quer me ajudar A tirar o sono acumulado Ou quer me ajudar A dar mais sono acumulado? Tô entendendo Esse pulinho aí O que você prefere? É um pulinho Eu perdi o equilíbrio Você quer na parte? Você quer na parte? Vai, vai Continua Você quer me ajudar A descansar Dormindo de conchinha comigo? Vai dar certo não Ou você quer me ajudar A ficar com mais sono Pra eu dormir melhor amanhã? Eu vou dormir nevão também Ou Ah Você quer assistir um filme E dormir comigo de boa, suave Cada um na sua cama de solteiro Pode ser, eu não sei essa ideia É nóis Tamo junto Tamo junto Vai ser essa ideia aqui E é isso Fica com a Maria Luiz Então, frio E aí, dessa forma O que eu tinha comprado pra você Agora vai ser só o meu Ah, camisola? Vou usar comigo Só eu Saber, né Que eu não vou ter que usar Com a camisola Né? Graças a Deus, né? Mas é isso, né? Dessa forma amorosa Cheia de carinho Olha a cara da Joyce Não tem nada de carinho Não estou com carinho Estou me sentindo Descartada Inclusive Por que descartada? Você nunca cartei? Você Descartei 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 Hoje, por favor Não fala como ruim Viajei com os brothers Ainda bem que está acabando O Jodi, né? Pesou o clima Você viu, Joyce? Você pesou o clima Me descartando Descartei ela? Está rolando Se você ainda não cartou, né? Não, não cartei ainda Só descartei Então vai cartar a Maria Luiz Que isso, cara Brother Brother de Não vou nem completar Ih, gaguejão Eu acho que tem Não vou completar a frase, não Está com sininho Mas por que, cara? Eu não tenho nada Não tenho nada Não tenho nada Com ninguém, não, cara Oxi Nem com você Nem com ela Oxi Nunca tive Mas você me descartou Independente Mas eu nunca Cartei Então não tem como Descartar uma coisa Que não aconteceu Entendeu? E nunca vai acontecer, cara Vou beber minha água Na xícara Bom filme pra vocês Tchau, gente Então Então